Bom, Eric, já passamos então pela calçada, canteira de muro, plantas de interior e agora para finalizar... Jabuticaba! Para o quintal! É, olha só! Exatamente! Uma planta... Pesada! Uma planta belíssima que você pode cultivar tanto no chão da sua casa, lá no quintal, ou se a pessoa tem um quintal, Eric, que ele não tem espaço de solo, de terra para você plantar, ela pode ser cultivada em vaso. E uma jabuticaba que eu indico para cultivar em vaso é a variedade híbrida. Ela vai frutificar mais cedo, olha só que linda! Vai dar frutinhas mais cedo e é uma planta que ela vai se desenvolver super bem em um vaso. Lembrando que uma planta que for cultivada em vaso, uma planta do porte de uma jabuticaba, por exemplo... Ela cresce muito! Ela cresce bastante, assim, vai ser de acordo com o vaso que você proporcionar para ela. Importante! Um vaso de 50 a 100 litros. 50 é o mínimo, tá? Aqui ela está nesse potinho, esse pote vai ter uns 25 litros mais ou menos. E outra coisa legal, a jabuticaba ela dá a frutinha no tronco, né? A maioria das plantas a gente vê nos galhos e a jabuticaba ela frutifica no tronco. A adubação da jabuticaba para você produzir bastante, para você ter abundância de frutas. Mesma coisa que eu falei quando comentei sobre a pitanga. Você vai pegar farinha de osso, se possível, misturar farinha de osso com humus de minhoca. Aqui eu colocaria uma xícara de cada um, mistura bem os dois, dá uma cavucadinha na terra e coloca. Em um vaso, por exemplo, de 50 litros, você pode colocar duas xícaras de cada. Em um vaso de 100 litros, coloca três, tá? Sempre seguindo a recomendação do fabricante. Exatamente. Tem toda a recomendação. Sempre que a gente compra um produto, tem a recomendação ali. Então é interessante seguir essa recomendação até para não exagerar. Exatamente. E lembrando que já é um adubo orgânico, porque ele tem essa liberação lenta que vai evitar que você tenha problemas com queimar a sua planta e matar ela por excesso. Ninguém quer isso. Misericórdia! Então você vai ver a jabuticaba. É pesada, gente. E a última. Que também dá para você plantar no quintal de casa, na sua área interna ali. Olha, isso é bonito, hein, gente? Uma proposta diferente, uma folhagem brasileira. Isso daqui se chama guainbé. Em alguns lugares também é conhecido como banana de macaco. Se você plantar ela na beira de um muro, por exemplo, no seu quintal, vai ficar a coisa mais linda do mundo. Ela tem essa folhagem verde, lustrosa. Não é bonito? Que linda! Parece que ela é lustrada. Linda, linda, linda. Parece que tem um verniz. Parece que tem um verniz. Ela brilha. Que linda. E aí, é claro que ela vai se encher. Sabe aquela ideia que a gente tem de costela de adão, que fica uma planta, uma folhagem volumosa? Ela tem a mesma pegada. Super versátil. Pode ser cultivada em vaso também. Em vaso é importante que ela tome sol também, viu? Pode até colocar, por exemplo, na varanda. Dentro de casa já não seria interessante. Então, essa praia externa, de casa, no quintal ali, mas precisa receber solda. Super versátil.